...intensificam as pesquisas sobre vacinas e medicamentos que possam ajudar no combate ao coronavírus. Nos Estados Unidos, uma vacina desenvolvida pela Universidade de Pittsburgh já está pronta para testes em humanos e, no lugar da seringa, será administrada por um adesivo na pele que parece um curativo. Os cientistas pedem agilidade na liberação dos testes em humanos. Desenvolvimento da vacina se baseou na análise dos vírus e outras doenças respiratórias, como a SARS. Mas a aplicação será diferente. Um adesivo colocado na pele vai liberar a substância através de 400 microagulhas feitas de carboidratos e proteínas que se dissolvem no organismo. Na Austrália, uma universidade estuda a eficácia de um remédio que já é usado há 30 anos para tratar vermes e parasitas. Um estudo mostrou que a droga em laboratório foi capaz de acabar com qualquer material genético do coronavírus em 48 horas. Os pesquisadores alertam que os testes foram realizados em tubos de ensaio e não em humanos. Por isso, a eficácia não pode ser comprovada ainda. Muito obrigado! Obrigado.